Bom pessoal, tudo bem? Depois eu vou passar pra vocês poderem ver A gente iniciou um tratamento E ela tinha um problema muito sério em relação a parte de unicomicose Bom, unicomicose, pra quem não sabe, é um nome científico Pra quem tem algum problema relacionado a parte de fungo Aqui, ó, tá vendo? Então a gente fez um belo trabalho Ela usou bastante fungifite Antes tinha a coloração da unha amarelada Hoje em dia já não tem mais E assim, a gente tá passando por um processo, né? De limpeza Então é muito importante que Você que está em casa, né? Que tá passando por esse mesmo problema Procure um profissional pra poder tá cuidando de você Tem certeza que você vai obter ótimos resultados também Assim como ela O que que acontece, ó? O fungo, quando ele Deixa eu abrir mais um pouco aqui que dá pra poder ver bem O fungo, quando ele atinge a matriz da unha Ele começa a dar deformidades nas unhas Então eu vou deixando as unhas grossas, caroquentas No estágio mais avançado As unhas começam a virar pra dentro Como se fossem um bico de papagaio E com isso elas ganham também uma elevação muito grande Aí o que que aconteceu? Essas unhas aqui, elas estavam assim bem altas Né? Eu acho E agora não Agora a gente tá controlando, sabe? Já tá bem tranquilo Então a tendência é só ir melhorando É muito importante que vocês procurem um profissional Aí na sua cidade Pra poder cuidar do seu pezinho Então vai fazer muita diferença Até na parte, né? De estética também Porque causa muito desconforto Incomoda muitas pessoas Eu já atendi pessoas que Elas me falaram assim Que tinham vergonha, né? De expor os pés e tal Então Não precisa de sofrer Não precisa De passar por essa situação Procura um profissional o quanto antes Que eu tenho certeza Que vocês vão se dar muito bem Que sensação mais boa, hein? Nos tios da vida Nossa, que amém Legal, né? Não é bom? Deixar as cavidades aqui bem limpinhas Vocês viram no começo aqui Que tinham umas escamações aqui Na unha, assim Isso provavelmente deve ser de esmalte Porque esmalte Muitas das vezes Às vezes a pessoa deixa assim Um período maior na unha O que que acontece? Dá umas escamações Nas unhas Isso é devido à química Que possui os esmaltes, né? Então por isso que a gente aconselha, sabe? Vocês escolherem bem Procurar uns esmaltes assim Que tenham uma qualificação legal Os esmaltes Pra vocês poderem ter uma noção Eles têm qualificações Pra vocês poderem comprar Sabiam? Depois eu vou fazer um vídeo Falando dessas qualificações Pra vocês poderem entender melhor Muito bem Obrigado Obrigado Amém. Agora, vamos ver... Agora vamos ver... É... Ó... Pra quem não conhece... Esse aqui é o Fungifit. Ó... Tá disponível no nosso site. Campeão de vendas na internet. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É um produto 100% natural. Escolhido com muito amor e muito carinho pra vocês. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, já sabem, né? Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Ó... Bye, bye! É isso aí. E... Ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau.